Música Nesse momento a governadora recebe as mãos do presidente do ADC Ficão Clube, o menino, a camisa grandíssima do clube, ADC Campeão 2020. E Vitor, caminhão sobre seu maior rival alérgico dos dois turnos. Camisa 13, personalizada. A gente realmente é muito emocionado porque a gente, após 43 anos, pode ser possível um feito histórico. É um percentual muito maior do que aquilo que nós conseguimos naquela época. Então, aqui está o Francisco Piá, que chegou aqui muito desagradável por muitos, especialmente por vários torcedores. Ele provou o quanto ele é competente dentro do campo pelo seu trabalho. O ADC, eu tenho muito que agradecer por tudo o que tu fizeste até agora para o nosso clube, mas não querendo te cobrar. A gente tem que subir. Então, não querendo cobrar não, você tem que subir, viu? Porque a gente, o trabalho continuou, já conseguimos feito, mas ADC é feito de vários feitos. É por isso que ele tem mais de 15 anos. E nós estamos aqui dando uma sequência de trabalho de tantos outros presidentes que já passaram. E todos eles deixaram o seu trabalho, deixaram o seu legado. Por isso que o ADC ainda está vivo. Por isso que o ADC está aqui. Amar o ADC, governador, é a sua forma de expressar nos olhos o sentimento que transcende até mesmo o ADC. A senhora tem dado uma demonstração de amor ao futebol. Eu quero é parabenizar o amor, a coragem do olhar decidido, do olhar nos olhos, do parabenizar o vencido, sem esquecer, o clube aposentou os outros clubes e comemorar a vida do clube que era a alma de verdade. É um marco histórico que faz do ADC exatamente o maior campeão estadual do Brasil. Repito, 56 clubes. Não é qualquer coisa não. É um marco histórico que faz do ADC no outro, que faz do ADC no outro estadual do Brasil. Estou dizendo, inclusive, aqui do mundo. No próximo ano, meu amigo, eu espero que, passada toda essa pandemia, no próximo ano, eu quero estar lá no meu depósito, junto com a frasqueira, celebrando mais um título do nosso próprio ADC. Viva o ADC, viva o futebol futebol futebol. Parabéns. Dá força e coragem a todos e a todas, a nossa governadora, aos que dirigem o futebol futebol, aos atletas, aos técnicos, essa luz e essa graça. Pela intercessão dos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sou um título conquistado de forma histórica, não podia deixar de ter a bênção, vamos dizer assim, da governadora do estado, uma torcedora ilustre do nosso clube. É verdade. A gente fica feliz pela sua homenagem. Eu acho que foi uma das poucas que eu recebi, principalmente aqui do meu estado. A governadora, ela que é uma torcedora alvinegra e se mostrou que está muito feliz e propensa a ajudar o futebol do Rio Grande do Norte. Então, isso é muito importante, uma homenagem dessa e vindo da governadora, que é uma torcedora ilustre. Governadora, um título conquistado de forma incontestável, um título histórico e a senhora, como uma das torcedoras mais ilustres do clube, não podia ficar fora da comemoração. Claro, né? Eu tive muita alegria, né? Estar aqui celebrando mais um título do nosso glorioso ABC, que era aqui, inclusive, em saudar o América, porque jogou bem, valorizou mais ainda, né? Esse título conquistado pelo ABC. São 56 títulos já que fazem do ABC o maior campeão estadual do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. é um marco histórico. Então, eu quero dizer da minha alegria, por isso que parabenizar aqui a direção do ABC, meu abraço para os jogadores e meu abraço todo especial para essa frasqueira, querida. Eu espero, se Deus quiser, em 2021, a gente celebrar mais um título e em 2021, passada essa pandemia, eu espero estar lá, no meio do povo, com a frasqueira, para a gente celebrar mais um título do nosso glorioso ABC. E não podemos deixar de destacar também o apoio do governo do Estado, a retomada do futebol, como também pelo programa Nota Potiguar. Sim, sem dúvida. Daqui eu quero, por isso que eu quero aqui destacar a parceria que nós temos com a Federação Norte-Uklandense de Futebol, liderada, né, por Zé Ivanildo. E, graças a Deus, fizemos várias parcerias, por exemplo, nesse contexto de pandemia, quando nós, com base no parecer do Comitê Científico, autorizamos a retomada das atividades esportivas, garantimos a eles, através de doação, os EPIs, máscaras, o álcool gel, e destacar aqui essa parceria muito exitosa com o futebol norte-uglandense através da Nota Potiguar, que já está em curso desde 2019, 2021. Nós renovamos a parceria com o futebol Potiguar, através da Nota Potiguar, que veio exatamente para ficar porque ela tem significado esse olhar que o governo tem de trazer a sua palavra de estímulo e, mais do que isso, trazer um apoio concreto na promoção do desenvolvimento do futebol do nosso querido Rio Grande do Norte.